Estuda a posição no campo. Você tem um treino particular para se posicionar no campo? A gente tem. O treinador sempre passa alguma coisa para a gente fazer da melhor maneira possível. Tanto na parte técnica, na parte ofensiva, quanto na parte defensiva. Então a gente tenta fazer da melhor maneira possível para chegar à perfeição, que é muito difícil. Então, se você vai falar, agora estou um pouco melhor, não é? É verdade, já parou um pouquinho, já descansou um pouco. Tem que voltar a treinar, cara. Eu vou jogar a posição nesse domingo contra o final da baixa. E aí está certo. Com você. Beleza, então. Ele é um treinador que é muito experiente. Até participar da seleção do seu país ele participou. E por incrível que pareça, ele jogava na posição que eu jogo, ali no meio do campo. Então, para mim, a experiência que ele vem passando dentro dos treinamentos, eu tento fazer da melhor maneira possível, que é para poder botar em prática no jogo. É isso que eu queria falar. Escuta aí, então tem possibilidade para mim chegar até no nível de... Tem, cara. Você até já foi um jogador que jogou no Flamengo, cara. Muito bem eu joguei no Flamengo, mas esse dia passado. Agora eu quero saber, no futuro, não é? O meu futuro. Tem um futuro aqui na Turquia para mim? Tem, tem um futuro, sim. Você está sendo um bom repórter e daqui para frente vai melhorar cada vez mais. Aí, obrigado. E aí, obrigado. E aí, obrigado.